Familiares ficaram desolados diante do corpo. A vítima é um idoso de 69 anos, identificado como Benedito Domingos Batista Primo. Ele foi atropelado por uma motocicleta na Avenida Consolação. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da noite, entre o setor Cidade Jardim e a Vila Moca. Segundo parentes, a vítima morava em Abadia de Goiás, mas estava em Goiânia visitando a casa de uma amiga. Tinha acabado de sair. Testemunhas disseram à polícia que quando o idoso foi atravessar, primeiro se assustou com um carro vindo em movimento. No que voltou, acabou sendo atingido pela moto. A família também relatou que há poucos dias ele sofreu um derrame e estava com problemas nas pernas devido ao inchaço. Peritos estiveram no local e informaram que não havia marcas de frenagem na pista. A vítima tinha poucas lesões, o que indica ter batido a cabeça. A moto também estava fora da cena do acidente e sem vestígios de impacto. O piloto responsável ficou dentro da viatura da PM para esclarecimentos. Mas o teste do bafômetro deu negativo. A polícia civil vai agora analisar se houve ausência de reação, as condições de freio da moto e possíveis imagens que mostrem se o semáforo estava ou não aberto. De qualquer forma, a vítima tentou atravessar onde não a faixa de pedestre. O trecho também tem uma iluminação precária. O trecho também tem uma iluminação precária.